Olá a todos. Sejam bem vindos a nossa aula de hoje em que vamos falar sobre a administração de África, da Índia e do Brasil. Já sabem, se gostarem do vídeo podem carregar no GOSTE, se gostarem do canal podem carregar no SUBSCREVER. Portanto, até já. Ora, quando os portugueses chegaram à África, em 1415, ou seja, quando se deu a conquista de Ceuta, a parte norte de África era relativamente conhecida, portanto, não era um território totalmente desconhecido, devido à proximidade que tem com o conhecimento. Mas a África que fica, para lá do Cabo de Jador, é uma África que era desconhecida. No entanto, tem diferenças relativamente às Ilhas Atlânticas que já tinham sido ocupadas nessa altura. Já tinham sido colonizadas. Isto porquê? As Ilhas Atlânticas eram completamente desabitadas. Ninguém vivia, na altura, nas Ilhas Atlânticas. Portanto, os portugueses começaram tudo de raiz, tudo da base. Em relação à África Subsaariana, aquela que está a subir o Sahara, não. Então, era uma zona habitada, habitada por diversos povos, com a sua própria cultura, com diferentes estádios a nível civilizacional, com as suas próprias práticas, com os seus hábitos e, quando os portugueses chegam, vão ter que trabalhar ou negociar com estes povos que lá estão. estes povos viviam no aproveitamento dos produtos naturais e são exatamente esses produtos naturais que os produtos procuram também para poder fazer riqueza para Portugal. Entre os diferentes produtos que os portugueses negociavam em África e procuravam em África, que, por exemplo, o ouro é um dos que têm papel distante. Isto porque o ouro sempre teve um papel importante, enquanto um tal mais valioso da humanidade, em todos os períodos da sua história. Acontece que África é um continente que tem bastante quantidade de ouro e, por resultado, os portugueses negociavam com os povos africanos esse ouro. O que é que davam em troca? Vários produtos, como, por exemplo, o pano, como, por exemplo, também produtos como panelas e também davam bolinhas de vidro. Basicamente, negociavam produtos de baixo valor por um produto que tinha muito valor, que era o ouro. É claro que nós podemos achar que isto é uma questão de desigualdade. Mas a verdade é que o ouro em África não servia para comer e, como não era um produto raro, obviamente, quando se fazia a troca, trocava-se por coisas que as pessoas em África não conheciam, como é o caso dos panos, como é o caso das bolinhas de vidro e como é o caso das panelas e dos fechos. No entanto, é evidente que, para nós, se consideramos os padrões de hoje, obviamente, isto será extremamente injusto. Depois, outro produto que os portugueses procuravam e que era muito apreciado na Europa, era exatamente a malagueta. A malagueta era produzida em África e era um produto que valia bastante dinheiro. Portanto, os portugueses aproveitavam o facto de África produzirem em grandes quantidades para poder negociar e trazer os produtos para a Europa. Outro produto que os portugueses negociavam em África era o marfim. O marfim é as presas dos elefantes e aqueles dentes que os elefantes têm, que depois de caçar o elefante era extraído e podia ser trabalhado de diversas formas. O marfim é extremamente caro ou era extremamente caro na Europa. O resultado fazia com que o marfim fosse muito caro. Resultado também que os portugueses puderam lucrar vendendo o marfim na Europa que traziam de anos. mas, por incrível que pareça, o produto mais caro não era nem o ouro, nem a malagueta, nem o marfim. O que era considerado como o produto mais caro de África era, sem dúvida nenhuma, os escravos. Os escravos eram tidos como uma mercadoria. Uma mercadoria que os portugueses adquiriam em África para levar, para vender, para os trabalhos mais pesados. Quer na agricultura, quer na estação de núcleos. O escravo é alguém que vai pertencer a outra pessoa. Vai ser esse o seu dono. Funcionava exatamente como qualquer outra mercadoria para, então, fazerem esses trabalhos. E vão trazer grandes lucros à coroa portuguesa. Nós, hoje, passados 500, 600 anos disto, temos um pensamento que aumenta o tempo. Nós sabemos e assumimos que a escravatura é um erro, que a escravatura é errada, é inclusivamente ilegal. No entanto, quando estamos a falar em história, nós não estamos a falar de hoje, do século passado. Estamos a falar de há 500 ou 600 anos atrás, em que a escravatura era tida como aceito comum e até autorizada pela própria igreja. O Papa faz uma bula, a bula de um de diversas, que considera que a escravatura é correta, exatamente porque considera que todos os africanos da África Sul-Sariana são os filhos de Noé, o filho que não expulsou, aliás, e que condenou a escravatura relativamente a todos os seus irmãos. portanto, é uma forma de tornar a escravatura aceitável. Agora, vamos ver como é que os portugueses faziam o comércio de todos estes produtos em África durante este período. Vamos lá. Os portugueses, para fazer a administração de África, construíram as feitorias, que são armazéns, que são também quartéis, que garantem a defesa dos interesses portugueses em determinados anos. Era ali que se faziam os negócios, era ali que se comprava e vendia os produtos e era ali, então, que se estabeleciam depois as comunidades que se juntavam à volta destas feitorias para participarem neste começo. As feitorias, além então de ser um entreposto comercial e militar, também tinham uma parte religiosa, onde uns padres partiam, os jesuítas ou outros órgãos religiosos partiam, para fazer a missionação, ou seja, converter os povos em África ao cristianismo. Mas a África não é só a parte continental, também tem uma parte insular, uma parte de ilhas atlânticas do sul. E, tão como as ilhas do norte, de Açores e da Madeira, também Cabrinha e São Tomé eram totalmente desabitados e os portugueses, então, vão fazer a sua imunização. Ora, os portugueses vão fazer, ultimamente, a Cabrinha e São Tomé, exatamente o mesmo que fizeram em relação aos Açores e à Madeira. Só que, não vai funcionar, até porque os portugueses, quando chegavam, contraíam doenças tropicais, como a Malária, e o resultado era que moriam. Portanto, e, por mais que se tentasse, poucos eram aqueles que se desviviam, a Malparque moria destas doenças. Assim, vai-se tomar a decisão de passar a levar pessoas de África, escravos, para estas ilhas, para as colonizar e para poder, então, pôr estas ilhas a produzir a outros para dar riqueza à população. No entanto, em relação à administração, estas ilhas não vão ter feitorias, vão ter capitanias, exatamente como os Açores e a Madeira, sendo, então, comandadas por um capitão monetário. Ora, vamos agora ver, então, como foi administrada a Índia. Quando Vastegama partiu, encontrou um povo mais avançado, em algumas áreas, do que a civilização europeia. E, quando Pedro Alves Cabral partiu para terminar a Índia, ao civil, põe-se agora a questão de como administrar o território indiano. O rei do Manuel sabe que administrar a Índia é complicado, porque a viagem demora seis meses. Portanto, não se põe em questão um capitão donatário. do capitão donatário, recebe ordens diretamente do rei, que quer alguma coisa, manda o capitão fazer. A viagem não demorará muito tempo para chegar às Ilhas Atlânticas. E o resultado acaba por ser que uma ordem é cumprida depressa e o rei sabe muito depressa se ela funcionou ou não. Então, em relação à Índia, não se põe a essa questão porque cada viagem demora seis meses para ir, depois é preciso esperar que as marés, os coventos estejam favoráveis para voltar para outra viagem de seis meses. O que faz com que a viagem demore mais de um ano. assim, é impossível ao rei dar uma ordem, saber o seu funcionamento e a sua prática e é muito difícil o rei controlar então diretamente aqui. Ele vai ter então que encontrar uma nova solução. Vamos ver qual foi. É então criado o cara de vice-rei. Alguém com plenos poderes. O primeiro que vai ser o vice-rei será Dom Francisco de Almeida, que considera que dominar o mar é importado. Vai vencer várias batalhas navais, afirmando de vez e definitivamente que Portugal domina o comércio na Índia. Afonso de Albuquerque será o segundo vice-rei da Índia. Ele considera que o domínio da terra é que é importante e vai conquistar territórios extremamente importantes, como Goa, Malacca, Hormuz, vai chegar até Timor e ainda vai dominar também as Ilhas Mólicas. Vai estabelecer relações com a China e com o Japão. Trazendo então produtos que o eram muito raros ou completamente desconhecidos dos europeus. Vai trazer então muita riqueza e será o vice-rei com mais êxito durante o período do rei de Omano Alto. Entre esses produtos temos as especiarias. O produto que nos fez iniciar e procurar a Índia. Depois as porcelanas. O ouça muito cara, muito apreciada na Europa e vai trazer também muita riqueza. Depois as pedras preciosas. Portugal também vai fazer o maior ciclo das pedras preciosas com toda a Europa. E por fim a seda. Esse tecido caríssimo que era muito apreciado e muito procurado pelos mercados europeus. Vamos então ver como é que foi feita a administração e a colonização do Brasil. Quantas obras cabral se chegam em mil e cinco anos? Enquanto em Inês. Ou seja, o Brasil, tal como a África e tal como a Índia, era habitado. No entanto, o que acontece é que D. Manuel não se interessa por outros países. Essa nova terra não tem nada que lhe interessa ao rei e continua muito mais orientado para a Índia e para o comércio do rei. No entanto, durante o reinado do rei, D. João XVI, a Índia começa a perder alguma força. Há outros povos que chegam à Índia e o comércio do Oriente deixa de ser exclusivo para eles. Para mais, as águas brasileiras começam a receber visitas de outros povos, como os ingleses, os franceses e os holandeses. E isso põe em perigo a presença portuguesa naquela terra. Assim, em 1534, D. João III vai iniciar a colonização e vai organizar a administração desta nova terra do Brasil. D. João III vai procurar administrar o Brasil tal como administrou as Ilhas Atlânticas. Ou seja, com Capitanias Donatarias, são criadas então 15 Capitanias entregues cada uma a um Capitão Donatario. Acontece que estas Capitanias tinham tamanhos diferentes e tinham recursos diferentes. E depressa começam a surgir rivalidades entre os diferentes Capitães Donatario. Havendo mesmo guerra entre eles. Assim, em 1549, acabam os Capitanias Donatarias e D. João manda Tomé de Sousa para o Brasil com o cargo de governador-geral. Tomé de Sousa, então, tem o poder sobre todas as Capitanias e domina todo o território brasileiro em nome do rei D. João III. Será sob o seu domínio que é criada a primeira capital do Brasil e será São Salvador da Bahia. O primeiro produto que nos vai trazer riqueza no Brasil é o pau-brasil. Uma planta tintureira que permitia fazer tintas para tinge de ciclo e que era muito procurado na Europa. Depois temos as aves exóticas. Aves estranhas. Aves que apenas há no Brasil e que vieram totalmente desconhecidas na Europa. Evidentemente, como eram desconhecidas, eram alvo de muita procura. Depois temos as plantações de cana de açúcar, que vão trazer muita riqueza ao rei D. João III. No entanto, não podemos esquecer que este trabalho das canas de açúcar, estas plantações, eram feitas com trabalho de escravo. Tentou-se escravizar os índios do Brasil, mas não ao sucesso, porque eles morriam. Então, foram levados de África milhares e milhares de escravos para trabalhar nas plantações de açúcar. Depressa, o D. João III vai perceber que o Brasil, afinal, é um território difícil. E, com o passar do tempo, a Índia começa a perder interesse. Vários povos adultos já estão lá. Portanto, o comércio dos produtos deixa de ser um explosivo português. A distância, ainda por cima, era muito longa. Eram seis meses para ir, seis meses para voltar. Nem sempre dava para voltar por causa das maréas e dos governos, que não eram constantes ao longo do ano. Portanto, ainda era um sítio difícil de chegar. E, a partir então do reinado ao João III, a certa altura, o interesse muda completamente. E passa, então, a ser inteiramente orientada, toda a atenção portuguesa, a todo o comércio português, para o Brasil. Ora, fica assim, então, concluída a nossa aula de hoje. Já sabe, é sempre um prazer. Até a próxima aula, pessoal. Até, então, a próxima semana. Fiquem bem. Fiquem bem.